E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o game trazendo mais um teste utilizando nosso Atom 3000G sem placa de sócio de integrado, a Vega 3 em overclock aí no game Riders Republic. A gente tinha testado esse game em estoque, teve um desempenho razoável ali, não manteve 30 FPS com 100% da escala, a gente vai trazer em overclock agora e ver como eles se saem. Lembrando que esse teste é pedido do nosso inscrito, o Pablo Cairo. Se você tiver algum pedido no Atom 3000G em estoque ou overclock, deixa nos comentários que a gente traz aí para o canal. Se gosta e se assina e não é inscrito no canal, se inscreva. E se quiser comprar a Herder, placa-mãe, memória RAM barata e outros componentes, ou a máquina montada, comprando-se em descrição, ainda ajuda muito o nosso canal. Bom galera, mostrando para vocês as comparações gráficas que a gente vai utilizar então. 720p, tela cheia, a escala em 100% que a gente tinha testado em estoque e não tinha rodado legal, vamos ver em overclock agora. E o preset gráfico todo no baixo, todo no mínimo possível, se der a gente aumenta. Vamos ver como vai se sair galera, bora lá. Beleza galera, resetar aqui os quadros, deixa eu pegar meu controle. Estamos rodando o game agora com overclock ali, a gente vê que mesmo com overclock está batendo 100% de uso do processador e limitando um pouco o desempenho da Vega 3 ali. Mas a gente está com um desempenho muito bom agora com overclock no processador, batendo quase os 30 fps cravado aí, com a escala em 100% com o preset gráfico no baixo. Lembrando que sem overclock a gente ficava nessa parte na casa dos 23, 24 fps. Então a gente ganhou uns 8, 7, 8 fps aí por ter feito esse over. Ficou bem melhor para estar rodando o game, gente. Então está dando para rodar com desempenho bem mais interessante. Vamos andar um pouco nessa área. A gente fez overclock para 4 GHz ali no processador, a GPU para 1600 e a RAM para 3000 MHz galera. Vamos andar um pouco aqui e ver como se sai. Na descida aqui está mantendo na casa dos 25, a gente cai até para 20 e poucos ali, 21, 22, nessa descida mais frenética. Está rodando muito bem no AX 3000G Cover Clock, gente. Dá para se divertir bem no jogo. Consumo de RAM, assim como em estoque, está usando uns 8 GB mais 2 alocado. Então o game pesa uns 10 GB aí praticamente. E talvez se tentar rodar com 8, talvez falte um pouco de memória. Talvez falte bem, talvez falte. Mas o ideal é ter um pouquinho mais de 8 para não fazer swap no HD, gente. Eu vou tentar subir a textura também, mas como eu vi no teste em estoque, se sobe a textura, acaba pesando nos FPS ali, que esse jogo a textura pesa bastante. Então a gente não tem muita margem para subir para 7, viu, gente. Opa! Mas está dando para jogar bem melhor. Tem áreas que a gente chega a passar dos 30 tests, bate 35. Quem quiser ver o teste em estoque, é só clicar no card ali em cima. O teste em estoque foi bem mais sofrido, gente. O teste com overclock está bem mais suave para rodar o jogo. A gente ganhou um desempenho. Eu tenho um comparativo de estoque versus overclock no canal e a gente geralmente ganha mais ou menos de 30% a 40% fazendo esse over no nosso Atom. Compensa demais. Você ganha muito mais desempenho para rodar seus games. Lembrando que para ver o overclock não tem uma placa-mãe B450 ali, ou B350. A320 infelizmente não faz e A520 também não. Quem quiser comprar uma placa-mãe com ótimo custo-benefício ali para fazer over no seu Atom, eu vou deixar o link na descrição comprando de lá e ainda ajuda o canal, gente. Nossa, eu não sei fazer manobra, não sei o que. Mas está rodando bem melhor agora, gente. Bem melhor. Vou trocar para a Ski aqui, hein. Está com neve para burro. Eita, para cima. Ski. Ih, mas voltou a terra de novo. Nossa, o tronco ali atravessou o tronco. Nossa, virou mortal, hein. Nunca mais. Olha, essas áreas de água que pesam um pouquinho mais, caem para casa dos 26. Mas ainda é perfeitamente jogável. A gente não está tendo travada brusca nem stuttering. Tanto para jogar numa boa aí o nosso Atlon 3000G em overclock, galera. Olha, qual é que o cara tem paraquedas? Eu não tenho. Sacanagem, eu quero paraquedas também. Eu libero. Oh, queria um desses. Nossa senhora. Vai arroçando tudo. Hum, a cachoeira da morte. Nossa, essa cachoeira, ela mata os FPS. Eles têm estoque. Ai, minhas costas. Hum, meu rim. Dá para me levantar? Estou vivo. Estou vivo. Voa, cisne. Vambora. Aí, ó. Estou vivo, gente. É isso que eu falo. Se for fazer esportes radicais, faça no videogame. Se você morrer, você morre no jogo e é só restartar de novo e ir embora. O jogo está bonito, hein? Olha essa paisagem, gente. Como é que está bonito o jogo? Eu vou tentar subir um pouquinho a textura, mas não tem como a gente mexer muito. Infelizmente, a... Eita. Vamos voltar lá para cima? Como é que volta? Aqui, ó. Bom, galera. Vou mexer nas configurações gráficas e já volto. Bom, galera. Voltamos. Coloquei a textura do terreno no médio, a tria da neve no médio e o anti-aliasing no médio aí em 720p com 100% da escala. Bora ver como vai se sair aí com essas alterações que a gente viu. Vou resetar aqui os quadros. E aí vai pesar mais agora, com certeza. Esse preset, a gente subiu algumas coisas para o médio. Mas bora lá, gente. Vamos ver o que vai se sair. Um pouco mais bonito o jogo. Mas vamos ver se vai pesar muito, se vai dar para jogar com essas configurações. Mantendo na casa dos 25, está mantendo uma taxa de quadros boa até, gente. Mesmo tendo colocado as texturas do médio, está dando para jogar com uma qualidade legal, hein. Ah, eu não sei pular. Estou aprendendo a jogar esse aqui. Um toquinho só. Ah, esse aqui deve frear. Ah, esse aqui voa. Nossa, tem primeira pessoa. Primeira pessoa. Estou aprendendo os comandos agora. Ah, já sei qual que eu pulo. Cara, todos esses botão pulo. Está apertando errado toda vez. Ok, kid. Esse é designado pela legenda dele, Gary. É tudo sobre rodar com a máxima precição através dessas grandes árvores em Sequoia. Oh, oh, oh. O Scope. Nossa, teste de precisão, gente. Nossa, mas nem a pauta do que você quer fazer isso aqui. Tchau para vocês. Não dá não, gente. É muito difícil ali. Você está louco. Não dá não, Leonis. Difícil. Prova que vocês inventaram ali. Eu estou impressionado com os gráficos, gente. Está muito bonito. Mesmo com tudo no baixo. Está bonitão o jogo. E está rodando muito bem no Atom Cover Clock. Estou bloqueando quase os 30 fps e mesmo nessa configuração. Olha a ladeira. Olha a ladeira. Nossa, olha quanta árvore nessa área, gente. Muita árvore. Realmente quando tem muita vegetação o frame dá uma caída, mas está mantendo ali os 26, 27. Está rodando muito bem mesmo com esse cunhado de árvore gigante. Sempre tem um louco para se matar. Bom, galera. Mas é isso. Acho que eu vou encerrando o nosso teste por aqui. E como a gente viu, rodou muito bem o Riders Republic utilizando o Over Clock do nosso Atom 3000G. A gente já consegue jogar com 100% da escala sem maiores problemas. Consegue manter o game praticamente próximo dos 30 fps. Se deixar tudo no baixo, ele passa os 30 fps. E colocando algumas coisas no médio que a gente fez, fica bem próximo ali na casa dos 27, 28 fps. Dá para jogar numa boa e se divertir no game com uma excelente qualidade gráfica e ótima taxa de quadros também, galera. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa o like, ajuda bastante o canal para continuar trazendo mais testes. Se gosta de testes assim e não é inscrito no canal, se inscreva para não perder, mas dê um teste aí no Atom 3000G. Se tiver algum pedido nesse processador em stock ou overclock, deixe nos comentários que a gente traz para o canal no jogo que você quiser ver. E querendo comprar hardware, placa-mãe, memória RAM, barato ali, processador ou a máquina inteira montada, comprando os links na descrição, ainda ajuda muito o nosso canal, galera. Obrigado para todo mundo que assistiu. Falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.